Sessão solene na noite de quarta-feira na cidade de Laje, senhor Everaldo, presidente da Câmara de Laje. Fala um pouco dessa sessão solene, título Lajista para o Pastor, uma sessão muito importante para o cidadão Lajista e para a igreja Batista também de Laje. Olha, para nós é uma satisfação muito grande. Nós já vivemos neste município, como mandato de quase 22 anos, de 25 anos de história no nosso município, não poderia deixar em branco a passagem dos 90 anos da igreja Batista em Laje. Pela sua vontade de crescer, pela sua vontade de trabalhar, pelas formas que tem trazido ao povo da minha terra. E na oportunidade, nós vimos também na igreja o desenvolvimento, a vontade de querer mudar o nosso povo através da fé, através da mensagem de Jesus Cristo, o Pastor Dike. Vou ter vindo de outra cidade, se integrado no nosso município. Nós sentimos nele hoje, hoje já ortorgado como cidadão Lajista, mas bem antes disso, nós vimos nele aquele senhor, aquela pessoa que se preocupa com o nosso município e com o nosso povo. Portanto, eu fiquei feliz quando, mais uma vez, foi colocada no dia de hoje, na manhã de hoje, mesmo pela manhã, que nós colocamos em votação, para que fosse apreciado pela esta casa, fosse apreciado por este colegiado de vereadores, aonde todos os vereadores votaram e tivemos o voto por unanimidade de votos. Então, é uma prova de que nós estamos vendo que é um desejo de todos, não só o do vereador Everaldo, mas um desejo de todos os vereadores, que é representante legítimo do nosso povo. Mas fala aí um tema tão discutido que aconteceu no ano passado, que foi a construção da BA 539, que foi construída hoje, já recentemente, em São Miguel das Matas, um trecho da sede do município ao entroncamento. Mas esse outro trecho, muito importante, que liga São Miguel das Matas à Laje, está parado. Fala para o internauta da rede criativa o que está acontecendo, de fato, naquela via que começou a ser feita, até em Engenheiro Pontes, uma obra feita pela Prefeitura Municipal de Laje, e até então está parada. Neste momento, eu quero falar sobre isso, e a gente vê que, na verdade, é um anseio muito grande do povo lagista, mas não só do povo lagista, de quem passa, quem trafega por aquela via, por aquela artéria. E nós sentimos isso, e tivemos reuniões com os prefeitos do Vale, aonde ficou acordado e foi encaminhado ao governador do estado, para que pudesse concluir estas obras. Foi concluído um trecho, como você falou há pouco, e temos esperando outro trecho. Mas, na vontade, na vontade de que isso fosse logo atendido, o prefeito Doutor Luiz, ele pensou-se em começar esta obra com recursos próprios do nosso município. E adquiriu amigos também, aonde muitos amigos desses se encontraram, para que pudesse patrocinar esses serviços, que seria de uma grande virtude, que é uma via estadual, para o nosso Engenheiro Ponte, daí seguiria a São Miguel. Mas o custo é muito grande. Quando nós vimos também a necessidade maior, e foi sinalizado pelo DERBA, pelo governo do estado, e que já estava se prontificando para que pudesse retomar aquele serviço pelo estado. Então, retiramos o serviço através da prefeitura, e ficamos aguardando o serviço vindo pelo governo do estado, que já está sendo concluído, já foi medido, já foi feita toda a topografia da estrada. E apenas agora, já foi também, já tivemos as informações, que já foi ele ali avaliado os valores, alçado, e também já fez toda a licitação para a empresa começar a fazer. Então, hoje, já estamos aguardando. Tivemos uma sinalização de um representante do DERBA, na segunda-feira, onde ele nos ligava, dizendo que em breve, provavelmente o mais tardado, no final deste mês, ao início do outro, retornarão ao serviço daquela via, travida agora pelo governo do estado, do nosso Jacques Wagner. Então, para mim, é uma honra muito grande a você, a toda a equipe, que tem nos ajudado neste vencular nessas informações do nosso município. E dizer que eu estou aqui torcendo, ficando feliz para o desenvolvimento do nosso município, ajudando o poder executivo dentro da medida do possível, para que a gente possa ajudar, para que o nosso município, cada dia que passe, cresçam mais. A gente sabe que hoje estamos passando por dificuldades, por ser um município ainda pobre, por ser um município de renda baixa, mas nós estamos viabilizando, trabalhando de todas as formas, para que a gente consiga renda para o nosso povo. Um exemplo da Copa Midas, que eu estive visitando ontem, um exemplo de outras indústrias que estão vindo para o nosso município, que estamos buscando. Temos dois projetos de grande valia no nosso município, para atrair as indústrias, para atrair o comércio para o nosso município, que é baixa do ISS. Nós já estamos tramitando na nossa casa, e nós vamos tirar algumas taxas de 5%, e quem sabe cair para 2%, para que atraia essas empresas para o nosso município, e aí possa ajudar no crescimento do nosso povo. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto